Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Evelyn Lidre, empreendedora TAPOWER e Grupo Maravilhoso. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, abrindo o caixa da semana 26, segunda semana do vitrine 7 de 2024. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, vou convidar você do outro lado da telinha a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário, que é muito importante para o meu conteúdo aqui no YouTube, compartilhar esse vídeo com um amigo ou com uma amiga. E se vocês quiserem saber quais são as encomendas da semana, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Gente, então vamos lá. Eu vou ler que hoje é dia 5 de julho, né? O tema é Supere. E o texto está em Salmo 139,14, que diz assim, Eu te louvo porque me fizesse de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. E aí o texto, né? A mensagem do dia diz assim, Faça parceria com as verdades, não com as mentiras. Durante muitos anos da minha vida, vivi sem amigo nenhum. Aliás, os colegas que tinha na vizinhança se relacionavam um pouco comigo, pois a vergonha do que eu vivia em casa, além de me bloquear para relacionamentos, também contribuía para que eu me isolasse. Um desses colegas da vizinhança, que inclusive descreve o meu livro, que descreve o meu livro Encontrei um Pai, me fazia olhar para o relacionamento que ele tinha com o seu pai. Como eu desejava ter a mesma experiência. Lembro-me de que certa vez o pai dele, motorista de caminhão, estava chegando em casa do trabalho. Quando viu o caminhão na esquina da rua, o menino foi ao encontro do pai, que o colocou no colo e ambos vieram dirigindo. Essa cena, mesmo depois de adulto, me marca, pois evidencia a falta de algo que eu não tinha em casa, demonstrando assim o vazio existencial da minha alma. Esse vazio fez com que eu me fechasse para tudo. Portanto, sempre acreditei na mentira que jamais teria amigos. Você também já ouviu mentiras ao seu respeito? Hoje, olhar para trás e ver o que Deus fez me possibilita dizer a você que, mesmo tendo passado por uma história de muitas dores e traumas, posso assegurar que o superei. Tenho amigos que carrego há anos comigo, pessoas leais que me encorajam e me confrontam quando preciso. Com eles aprendi que lealdade é uma via de mão dupla. Quando ofereço a minha, recebo a deles. Saiba que é importante você superar suas dores em Deus Pai, pois nele tudo é restaurado e restituído. Ou seja, com ele nós superamos todos os traumas. E aí, esse texto é muito forte, porque às vezes a gente olha para a nossa situação e às vezes a gente acha que não vai ter solução, ou que a gente sempre fica lembrando do passado. Mas, com Deus, a gente consegue superar todos esses medos, todos esses traumas. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Mãe, tem alguma coisa para falar? Graças e paz, paz e senhora Luiz. Graças e Deus, salão. E estamos à noite, estamos aqui prontas para ir cultuar ali no Guarujá. Tem que falar perto de uma pessoa. Estamos prontas para irmos cultuar no Guarujá. E perante essa palavra, hoje eu me deparei com um texto e estava vendo sobre as águas amargas, sobre Mara, que quer dizer águas amargas. E aí, quando Deus tirou aquele povo de Israel, do momento de sofrimento, de um lugar difícil, depois de uma grande prova, o que o povo esperava? Que Deus o colocasse num lugar de festa, de alegria, de bonança. Mas quando o povo chegou, chegou em frente o quê? As águas. E as águas eram as águas de Mara. Águas amargas. E aí, assim, eu acredito que se fosse eu, Gislaine, que estivesse lá, ia falar, mas, poxa, Deus, nos tirou de um momento tão terrível. Estávamos lá passando uma prova terrível. Quando pensamos, agora vencemos, superamos. Ai, tem água. Vamos beber água. Saímos desse deserto. Poxa vida, a água é amarga? E aí, eu nunca tinha parado para entender o que eram as águas de Mara. E as águas de Mara, falam os cientistas, que naquele lugar que tinha aquela água amarga, é porque embaixo, na, na, como é que eu vou dizer agora? Está faltando a palavra. Dentro, na profundeza das águas, eram cheios de ervas medicinais. Ervas das mais diversas que curavam. Aquele povo saiu lá do Egito todo doente, saiu lá do cativeiro doente. Eles saíram cheios de enfermidade e eles precisavam ser curados. Eles não poderiam beber qualquer tipo de água. E quando eles bebiam aquela água que era amarga, porque tinham ervas medicinais no fundo e eles não sabiam, eles bebiam talvez reclamando, mas o Senhor estava curando. Eu quero te dizer que esse momento da tua vida, que pode parecer estar tão difícil, é um momento de cura. Deus quer te curar, porque lá na frente, para o que Deus tem na tua vida, não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer jeito. Você precisa estar curado, sabe por quê? Você já viu quando uma pessoa está resfriada, gripada numa casa? Geralmente outros gripam também. Quando uma pessoa pegou aquele lá 19, outros na casa acabaram pegando mais ou menos grave. E tem outras doenças que são assim, contagiosas. E a cura, ela é assim. Se eu estou ferida e eu não for curada, eu vou ferir muitas outras pessoas. E o que vai acontecer? É que alguns vão ter uma ferida e vão passar de boa. Outros vão ficar internados e outros vão chegar a óbito. Então, cada organismo vai reagir de um jeito. Deus não quer que eu seja aquilo que vai causar morte para ninguém. Deus me chamou e te chamou para trazer vida e vida em abundância. Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio para nos trazer a paz. O que é a paz? Às vezes eu escuto pessoas desentendidas falando assim, tudo que é de Deus é na paz. Se não for paz, não é de Deus. Mentira do diabo. A Bíblia relata que o Senhor nos traz a paz. Ele nos deixa a paz. Ele nos dá a paz dele. O que é a paz de Deus? É a paz em meio à guerra. Em meio à tribulação. O mundo está desabando. Tudo está indo ao contrário e você está com essa cara linda. Maravilhosa, porque você diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e já se levantou ao meu favor. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde me sobreverá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, uns confiam em carros, outros em cavalo. Mas nós, eu, Gislaine, Evelyn, nós fazemos menção do nome do Senhor. Nosso Deus que pode todas as coisas. Mas, entende? Isso é paz. Isso é quando o mundo todo está em agonia, mas dentro de você emana a paz. A paz que vem de Deus. A paz não quer dizer ausência de problema, ausência de dificuldade, de prova, de sofrimento. Não, não, não. Você vai ver vários casos na Bíblia que Deus estava na situação e aquele povo não estava vivendo um momento tranquilo. Estava vivendo um momento terrível. Mas Deus estava naquela situação. Então, eu quero te dizer, não deixe os seus traumas do passado matarem o seu presente. Não deixa esse rapaz, o autor desse livro, Café com Deus Pai, ele conta o que ele passou. Mas olha o homem que ele se tornou hoje. Está na hora de crescer. Está na hora de amadurecer. Porque senão você vai até apodrecer e não vai amadurecer. Nós precisamos ter maturidade em Deus. Quem você é em Cristo? Você precisa entender a sua identidade em Cristo. Quem você é? Deus te chamou para um propósito, um vivo propósito. E eu tenho falado muito disso. Para viver o propósito, você tem que suportar o processo. E não é fácil o processo. Mas você precisa passar. Só que você precisa ser curado. Porque talvez esse trauma saiu da infância, essa falta de amor, essa falta de um lar estabilizado, talvez essa falta de uma presença masculina ou feminina ou de alguém de caráter na tua vida está fazendo você ter um desvio de caráter hoje. Então, assim, busque isso no Senhor. Esse vazio que você tem, só o Senhor pode te preencher. Nós podemos ter falta de muitas coisas. Eu costumo dizer assim, eu sou muito abençoada por Deus. Porque eu venho de um pai analfabeto, uma mãe também analfabeto e falo isso com muito orgulho. Uma mãe que me criou fazendo faxina, meu pai limpando quintais, sabe, fazendo jardinagem. Na época não existiam tantas tecnologias. Os meus pais nos criaram com muita dificuldade. Muitas vezes eles deixaram de comer carne para que eu e meu irmão não tivéssemos falta de nada. Mas uma coisa não faltou na minha casa, ensinamento, doutrina. sabe, doutrina, ensinamento de como se conduzir, como se portar, como tratar o outro. E uma fala da minha mãe desde a minha infância marcou muito a minha vida. Nunca faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Aquilo que você não quer que faça com você, não faça com a outra pessoa. Porque a lei da colheita, ela vai vir para mim, para você, para todo mundo. O que nós plantamos, isso nós vamos colher. Então vamos plantar amor nesse mundo maravilhoso, porque Deus nos deixou amor. Graça e paz. Tenha um final de semana abençoado, porque a Caixa chegou sexta-feira. Ô glória! Posso ouvir um glória a Deus aí? Fique em paz, viu? Tenha uma semana, um final de semana abençoadíssimo e uma semana extraordinária. Eu posso te dizer que nós estamos vivendo o melhor tempo de Deus nessa terra. bom, será que isso aqui vai funcionar? Não, não sei. Não, sabemos. Deixa em cima da mesa. Ah não, vai ficar fazendo barulho. Mãe, agora que eu reparei, veio errado, né? Só veio um. Vamos só, não é? A outra. Meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos ouvir um glória a Deus que depois de muito tempo conseguimos, ó... Dois pedidos, uma semana só. Quando Deus abre as portas, não tem que fazer aqui, fecha, gente. É assim, ó... Quando tem um tempo ruim, mas aí vem um tempo bom. Falei pra vocês, né? Teve uma semana que não teve pedido. Teve uma semana que teve pedido mínimo. Nem mínimo, né? Mínimo dos mínimos. E essa semana tivemos dois pedidos. Quase dois, né? E teramos bem pouquinha coisa pra glória de Deus. Faz tempo que não pegávamos dois de PDA na semana, né? Já pegamos semana passada, pegamos dois essa semana. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Foram dois pedidos de primeiro nível, tá? Três tampas. Essas tampas são as de açúcar. As três vieram preto. Não. É, café também. Três tampas. Tragela. Revista. Que eu vou contar um segredo pra vocês. Espera aí, deixa eu colocar o microfone que eu tô chique. Se você pedir revista na última semana, não vem na sua caixa, tá? É isso aí, galerinha. Tchau. Eu não sei se tá funcionando esse microfone, não. A gente vai saber na hora que eu vou editar esse vídeo. Então, nós pedimos cinco revistas. um show. Só vai vir pra amarela agora. Não tem outra culpa que eu tenho manda a nota, pô. Palhaçada. Ó, dois conjuntinhos de pá para bater. E a maravilhosa também só vem essa cor agora, vermelha. Eu arrumo. Ah, mano, estou. Tudo pra mim tá bom, já viu? Ó, aqui uma eco-tapper. Tá, pés. Uma eco-tapper, gente, ó. Ó, vamos abrir porque não é nossa. Sim. Uma eco-milho dedico a Jéssica. Ela vai entender o porquê. Ó, uma eco-milho. Bonita, né? Gostaria de som de amarelo. Parece uma garrafa da copa do Brasil. Tá, não tá, não. Mas eu lembrei. Uma eco-mint. Vamos tirar. Essa cor é linda também. Não estou abrindo porque, né, gente? Não são mercadorias. Essa é a dima de consultores que pediu e nós não conhecemos os clientes, né? Ai, gente, eu amei a cor desse negócio aqui que eu não sei o nome agora que eu vou saber. Bota, cereal. Não, é porque cada vez ele vê um nome diferente, né? Então, vamos lá em dicas. Aonde eu posso usar um desses? Pega aí, Evelyn, coloca a pertinho para vermos o tamanho. Não é aquele grandão. Por exemplo, para você que usa um vênish ou um tipo de misturinha ou de alvejantes, fica bom você ter na lavanderia. Ah, para você que usa vários tipos de tempero em quantidade, porque a família é grande, eu tenho uma casa no sítio, na fazenda. Ótimo para colocar temperos em grande quantidade. Ótimo para colocar farinha. Dá para colocar lenço umedecido aqui também, viu? Lenço umedecido. Vários tipos de farofas. Algodão também. Gente, dá para você colocar o que você quiser. Ai. Muita coisa. O que mais? Ótimo para deixar organizado assim, sabe? Para você que não gosta de ter tipo a caixa para puscuz, pipoca, não sei o que. Milho de pipoca, milho de canjica, farinha de rosca. Ai, gente. Dê asas à imaginação. Ai, esse aqui, ó. Ele é lindo, né, gente? Eu gostei dessa cor. Ela tem essa sobretampa. Aqui está aparecendo vermelho, mas não é vermelho, tá? É, eu perdi. Eu tenho um desse, eu perdi a sobretampa. Meu amor, compra a sobretampa. Isso. Ai, que cor vem. Ai, tu já quer demais também, né? Vai vir combinando. Saiba. Combinando com a vontade da tua power. Ah, boa, garota. Boa, boa, boa. Ai, gente, nós temos aqui, ó. Quatro. Aqui tem feijoada. Fake news. Aqui não tem feijoada, tá? Ó, não vem escrito aqui que tem feijoada, não, mãe. Só feijoada agora. Ó. Não dá pra enxergar muito bem. Você tá vendo? É um novo rótulo, né? É. Eu gostei. Aí aqui vem tipo os itens que você coloca na... Ah, gente. Ele tem 800... Ó, sempre por essa abrinha. Abre de um lado. Foi em formato de X, tá? Ó. Porque é formato de X pra conservação maior e durabilidade da sua cama. Ai, mas eu não quero abrir em X. Então tu abre do outro jeito, aí depois... Pronto. Obrigada. Você viu que cada vídeo a gente tá mais... É. Direta e reta, né? Ó. Vem aqui as instruções do produto. Ah, depois que eu vi aquela piada daquela moça ontem. Copiando. Ah, que falou que não passa roupa. Por que que você não passa roupa? Porque a vida já passa rápido. Eu fiquei assim... A vida passa que tu nem vê, mãe. É. Passa rápido. Se passa, como eu não... Ô, gente. Falar em passar rápido, eu não estou ignorando o comentário de vocês, tá? Que perguntaram do noivado dos itens. Eu não vou falar nada agora. Em breve ela vai conversar com vocês. Que? Se eu vou falar agora... Dá um minutinho só. É isso. Mas tá tudo bem, tá? Ah, mas tá tudo bem. Sabe por que que tá tudo bem? Eu creio. Deus tá no controle de todas as coisas. E quem dá a última palavra? Deus. É o que Deus falou, falou, acabou. Pronto. Ah, é... Será que tem horas que é melhor? Eu aprendi uma coisa. Paulo, o apóstolo Paulo, eu não vou lembrar agora o endereço pra dizer a vocês. Mas Paulo disse que tem uma determinada época que ele teve que retroceder pra depois avançar com tudo. Entendeu? Pegou a visão aí você? Não pegou não? Então vai ficar aí sem pegar. Pronto. Não venha me chamar no WhatsApp, no direct. Eu não vou falar agora, gente. Não vou falar. Mas tá tudo, ó. Só aí. Inclusive, estamos indo pro público daqui a pouco. Ixi, meu Deus. A carona chegou. Já estamos indo, galatas! Gente, é que eu aconselho. Eu estou lá no baile já hoje. Ô, peraí. Dá licença? Que eu tô arrumada hoje. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. A sandalinha. Ah, é. No puro grite. Deixa! Que ela tá toda na purpurina. Não mente que é três minutos, não. Quer dizer, fala aqui. Ó, aí aqui tem um de arroz. Ela tá estacionando. Ela viu que a gente tá gravando. Tem um de arroz também. Gente, agora sério. Eles são empilháveis, tá? Eles circulam no ar de 370 graus. Nossa, como ela fala bonitinho. Pai, eu preciso de água. Põe água no copo, por favor. Água no copo. Aí, ó. Vieram dois de arroz. Gente, eu sei que é assim. Tá tudo vendido, entendeu? Isso aqui. Esse potinho foi pronto entrega, né, mãe? Meu. Foi só pra completar pedido. Eu e a Mônica gostamos de ver o que é. Mãe, fala a verdade. Você achou isso aqui neon? Eu não achei tão neon, não. Certo, Evelyn? Tu não achou isso neon? Mais neon que isso aí vai ser que cor, Evelyn? Só se tivesse fluorescente aí. Meu Deus. Duas canecas. Nossa, mãe. Essa caneca parece que veio mais clara. Eu ia te falar. Valeu, pai. Obrigada, pai. É nóis. É nóis que é nóis. Não tava com sede, hein? Tá parecendo aquele povo que bebe água em casa, chega na hora do dia, você levanta dez vezes pra beber água. Menos, mãe. Falo mesmo. Seja menos. Aí na sua cidade, acho que não é assim, não. Seja igreja católica ou que for. O povo não bebe água em casa, né? Chega no culto, eles sentem sede. Ninguém vai ter problema no rim, tá? É o cinto todo levantando pra beber. Oi, garota. É rapidinho, tá? Tá bom, tia. Já ia falar pegar gizloia, eu falo é. Mas mãe, sinceramente, sério, essa não parece que veio mais transparente ou é impressão minha? Eu achei também. Comparei com a daqui de casa. Ela parece que veio mais fichada pro azul do que pra fumê. Ela tá um cristal. Ela tá mais cristal. Eu falei que eu não ia querer, né? Ai, ai. Deixa, porque o meu e o João precisam de muita caneca, tá entendendo? Ô, gente. Olha, só quem me conhece pra saber, né? Ai, só a graça de Jesus Cristo. Kit, amor e sabor. Olha, gente. É que... Foca. Foca. Deus é Deus. Deus é Deus de detalhes, né? É. Ai, gente. A Evelyn pediu a Deus que precisava de caixas vermelhas com branca pra um projetinho que ela vai fazer justamente essa semana chegaram as caixas. Que coisa, né? Que coisa lindo. Fazer o quê? É Deus que tá no comando, né, gente? Eu vou fazer o quê? O resto é o que? O resto já diz isso, que é o resto. Nessa cozinha, gente, faz tudo com muito amor. Gente, eu fiquei tão arrependida de não ter pegado na época que veio. Veio da época do Dia das Mães, não foi, mãe? Foi ano retrasado? Não. Eu acho que foi. Não adianta a pincelha. E essa... Por que que eu tô mostrando no fechado a CT aberta? Também tava tentando entender, mas tudo bem. Essa aqui é equivalente de 1.1 litros. Ah, a gente tá com um cometa ali perto do nariz. Gente, vamos colocar o nome pra ela? Que nome a gente vai colocar? Fofinha. Não. Mini tampa. É uma mini tampa. É... A mini estranha, né? Mini maravilhoso. Nasceu ali uma tampa de acotampa. De 1.2 litros. Mas isso aqui é porque eu passei corretivo em cima, tá? Tá feio, gente. Tá feio. Quando eu tiver... Não, eu não vou mostrar, não. Porque eu não... Eu não... Veio aqui pra ser humilhada, não, tá? Você me respeita. Muito obrigada. E nessa cozinha a gente faz tudo com muito... Ah, meu... Sabor. Errou! Dá zero para ela! Eu faço com amor. Não, eu faço com comida, tempero mesmo. Mas é amor. Você nunca viu não, eu coloquei umas cidadinhas em cima? Não, nunca vi não. Ah, então é fácil. Você só sente. Não, eu também não sinto. Tá cheia das graças, né, minha irmã? Cuscuz. Cuscuz. Gente, esses dias eu achei que os cuscuzes escreviam com ZZ, sabia? Tipo, o Z... Me deu uma... Sabe por quê? Por causa de cuscuzeira. Ah, sei lá. Porque eu não bato bem na cabeça. Essa é a verdade. Cuscuz da Popbox. Tem uma coisa que você faz é bater bem a cabeça. Você abre toda noite tudo e bate a cabeça. Ô, gente. Esses dias eu achei que a minha cabeça ia rachar. Eu bati bem na quina, assim, na minha... Negocinho. A cabeça não racha, quase não. Café. Café que eu tenho esse ano sai. Café. E a Su, hoje a gente tá me dando uma dó dessa cliente aqui, porque ela comprou arroz de 5 quilos, tudo, né? Arroz, feijão, farinha, na primeira pedida, na primeira semana. Aí, essa semana a Tapar colocou 5 quilos, arroz, feijão. Não, promoção. Tá rindo sem respeito, né? Um minuto de respeito pela cliente que tá pagando mais caro. Não, sério, eu não tive nem coragem de mudar pra... Porque, assim, foi minha consultora que vendeu pra uma cliente. Eu não tive nem coragem de mandar diretamente pra ela a promoção. Mandei lá no grupo, entendeu? E fingi que nada aconteceu. Porque, assim, a gente não tem culpa. Agora, sinceramente, né, mãe? Isso aqui é verdade. Eu até falei pra ela que teve uma cliente que comprou, na época, foi um turbochefe, pro valor cheio. Aí, na outra semana, a Tapar colocou na promoção. A cliente achou que é gente que não quis passar pra ela na promoção. E não é isso, gente. A gente não tem como saber quando a Tapar vai colocar na promoção ou não. Então, café e açúcar não estão na promoção, inclusive, tá? E a cliente quis. Arroz de 2 quilos. Gente! A gente não tá na promoção. Então, é sal, arroz de 2 quilos, farinha de 3 quilos. Acho que é na próxima que eu vou passar com a promoção. Tá, vai. Não, você tá confundindo as ofertas da hora. Café e açúcar, fob box, por R$95,00. Gente, eu amo... Assim, se eu pudesse ter as peças, assim, coloridas, de vez que eu gosto. Porque eu gosto da caixa de arroz da Floral. Eu acho ela tão bonita. Olha que eu não sou chegada em amarelo. É, então. Mas, sei lá, ela tem... Na verdade, ela tem parecendo um caso de campo, né? De fazenda, assim, essas coisas, né? Só falta até a fazenda. Ah, você tá por aí? Mentira, que a gente não tem, não. Tem que comprar, viu? A gente não tem, não. Ah, é que nós temos a garrafa térmica de novo, mais uma vez. E que a Evelyn ganhou uma de presente, assim, jovem. Ai, deixa que ela tem uma garrafa térmica no ensoval. Desça ela! Tô toda boba que hoje ganhou uma garrafa térmica de presente. Você tem uma garrafa térmica, jovem? Mais uma agora, pô. Doze? Quinze? Ô, mãe, olha, assim, tem coisas na vida que a gente não tem necessidade de falar. Você sabia disso? Pois então, agora você tá sabendo. Olha a garrafa térmica. Linda, né? Eu, gente, não... Não, peraí, a garrafa não hoje. Tá, tá, tá. É isso aí, gente. É a garrafa térmica. Eu tô fazendo rifa, tá? Amanhã... Essa é da rifa, né? Amanhã, é. Amanhã, no dia nunca azul hoje, eu vou tentar fazer uma live pra vocês. Dois primeiros níveis. Que estão livres, gente. Que um já está vendido. Gente, ó, um tá lacrado, tá? Sinceramente, gente, ó... Eu, assim... Eu não sou fã de azul, mas... Entendeu? Aí vem um kit, assim, uma de 575. Isso é de 2,25. Fica bonita, né, mãe? E a de 1,5. Aí vem dois. Caspaço. Passa logo. Aí, duas... Dois kits de eco. Na semana passada já entregou, né? Semana passada era de uma consultora, né? Que passou o pedido. Aí uma vem escrito. Gente, é porque foi recente o vídeo, né, mãe? Foi ontem. Antes de ontem o vídeo. Lembre-se, o melhor do mundo é aqui e agora. E lembre-se, o sentido da vida é para frente. Para frente. Tem alguma desse aqui disponível pra venda, mãe? E se tiver... Tem um kit disponível. Aí aqui tem os dois jeitosinhos, né? Que eu amo também. Gente, o bom de ser transparente, né? Apesar de eu não ser fã de peças transparentes quando é polietileno. Mas você consegue ver o conteúdo que tem dentro, tá? Sim, porque às vezes você precisa, né? Ainda mais essas daqui que não vem nome. Às vezes você não sabe o que vem dentro, né? Aí aqui, ó. Mais dois conjuntos. De serve e conserve. Serve. É serve e conserva. Com forma de gelo. Serve e conserva. Gente, teve uma moça. Não vou lembrar o nome dela aqui, mas você se identifique aqui, por favor. Que ela pediu dicas do que usar o serve e conserve. No vídeo a gente falou, mas talvez ela não tenha se atentado. Teve até a moça que comentou. Que foi... Ela usa pra pêssego em calda. Dá pra você usar de várias formas diferentes, né, gente? Para quem gosta de frutas em caldas, por exemplo. Figo em caldas, abacaxi, pêssego. Tem aquele que o Bruno trouxe pra gente também lá de caldas novas. Como que... Não é quiabo, não é... Giló. Giló, né? Que eu nem sabia que tinha giló em... Giló. Também não. Não comi, não. Que vem com... Então, com a calda. Com a calda. Então, qualquer calda doce. Aí você, por exemplo, você abriu a lata, não pode deixar na lata depois que abre. Se coloca numa vasilhinha, você tem que estar enfiando a colher dentro. Diz que não é recomendável colocar o alumínio, né, dentro. Pra não ter Deus no frente. Que oxida. Tem todas as histórias aí que eu nem vou gastar meu tempo com isso, que é tanta coisa. Então, é ideal, porque você puxa o elevadorzinho ali, ó. Aí as frutinhas vão vindo. A quantidade. Azeitona. Se você compra potes grandes de azeitona, compra em saquinhos. Em sachê. Você coloca tudo aí dentro e na hora que você puxa o elevador, você só pega o que é necessário. Ah, quem gosta de conserva de cebolinha. Batatinha também que faz... Batatinha, porque batata aí é pouco, né, pra batata. Mas a mini cebolinha... Ah, mas de repente a pessoa que mora sozinha faz só um pouquinho, né? O picles, se você quiser colocar umas... Como é o nome? Molho, umas pimentas em conserva. Sim. Palmito. Até a pessoa que faz o próprio molho lá da... Pimenta, né, mãe? Daí dá pra usar. E às vezes, assim, ah, que é só o caldo, deixa... Pimenta lá no baixo. Quer pegar as próprias pimentas, levanta o elevador. Também colocamos biscoito, água e sal aí, eu acho. Torrada. Eles quebram. Torradas, nós colocamos aí dentro também. Por enquanto, é só com essas coisas aí que nós usamos. Se você tiver uma sugestão diferente do que você usa, coloque aqui nos comentários pra ajudar as outras pessoas, né? E a forma pra gelo... Gente... Pra tudo um pouco, né? Eu não vou falar nada, né? Porque... Usamos pra colocar molho de tomate. Só que aí, detalhe, é que você deixa pra deixar o molho de tomate. A gente procura não usar depois contra a coisa. E essa aqui, por dentro, ela não é branca-branca. Ela é mais um tom de gelo. Pra combinar. Ela é colhida com peça de pasta de água. Você pode usar pra fazer chocolate, tá, gente? Eles vão sair daí com facilidade. Sim. Você pode congelar suco verde. Porque... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu até que, tipo, olhando pra essa peça assim, até que eu... Tipo, agora eu comecei a gostar dessa combinação de cor. É gosto, Evelyn. Você gosta, não gosta. E aí vai. Tá tudo bem. Tá, então? Dois. É uma peça muito útil. E aí, aqui nós temos dois PDAs antecipados. Pode falar. E também, se você quiser, você pode fazer água saborizada pra sua casa. Ao invés de fazer na jarra, você pega e coloca água aí. Em uma, você coloca pedacinho de fruta, uma cereja, uma framboesa, um pedacinho de alacaxi, gengibre, cravo, canela. Deixa ela congeladinha. Chegou a sua visita, pediu um copo com água? Pega duas pedrinhas de gelo ali saborizadas e coloca dentro, tem uma coisa assim mais sofisticada, né? Gente, dois PDAs antecipados. Um já está vendido. E o outro é da rifa, tá? É... É isso. Já falamos bastante do PDA, né? Isso. Em outro vídeo. Lembrando que a Cristal Wave... Eu quero agradecer vocês por estarem aqui mais um vídeo comigo. Muito obrigada por vocês me acompanharem. Me acompanhe também lá no Instagram. Continue orando por mim, tá, gente? Estou carente. E por nós, né? Por nossa família. É isso, gente. Muito obrigada por me acompanharem. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.